Se eu perguntar pra você, se você participasse de uma terapia todos os dias, em grupo, todos os dias, sete dias por semana, 365 dias por ano, em grupo, você acredita que era possível mudar a sua maneira de pensar? Acho que sim. É o que a novela faz, é o que o noticiário faz, é o que o seriado faz. Um estímulo contínuo. Por exemplo, na casa de papel, você torceu pro pessoal que tava lá dentro? Claro. E eles eram bandidos. Olha como é simples você torcer pro bandido. Então, se você participa de algo, de nós homeopáticas, e você vai mudando esse viés, você vai aceitando coisas, você vai usando coisas que normalmente, culturalmente, talvez demorasse centenas de anos pra que aquilo fosse aceito como normalidade. Então, tudo que te causa estranheza e não curiosidade, toma cuidado porque pode ser uma manipulação em cima de você. Tchau. 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 Tchau.